E aí seus mitos, beleza? Se vocês forem comprar Robux ou Premium aqui dentro do Roblox Eu queria pedir pra vocês darem um apoio incrível pra gente Aqui vai ter uma opção para adicionar um StarCode Você clica aqui e coloca Dudu Beteiro Só que no final, ao invés de O, é um zero, tá bom? Aí você clica em adicionar e você vai estar apoiando a gente fazendo essa compra Fica tranquilo, você não vai pagar nada mais por isso E ainda vai estar ajudando o nosso canal E quem estiver apoiando a gente Manda uma print lá no Twitter, no Discord, no Facebook Onde vocês acharem melhor Que a gente vai estar agradecendo, tá bom? Deus abençoe todo mundo que puder estar apoiando Bom vídeo pra vocês E agora eu sou o mais gigante que você, Pelin E agora... Oi! Oi, gente! O quê? Vocês sabiam que eu virei o Super Hulk assustador? Quê? Cadê? Se preparem, vocês vão ficar com muito medo de mim Porque eu tô muito assustador Olha aqui Cadê? Não tô conseguindo ver Eu tô aqui Aonde? Aqui? Aqui! Eu não tô conseguindo te ouvir Tudo, tudo Rafa Olha! Um gnômio! Olha! É um gnomo! É um gnomo! Olha! Não, Rafa Não é gnomo É gnômio! Gnômio! Olha! Um gnômio! Ai! Eu sou um gnômio! Pronto! Pronto! Bem melhor! Gente, quer ver eu sumir? Olha só! Quero ver! Sumiu! O quê? O Rafa sumiu! O quê? Como assim, meu? Hum! 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 Eu vou lutar aqui no vulcão aqui com o boss! Rafa, você já vai lutar com o boss? Sim! No vulcão! Não acredito! Quê? Como assim, meu? Pede pros fofinhos te ajudar a ficar mais forte! Os fofinhos, pode deixar like infinito! Like infinito? Nossa! Aí você vai ter força infinita! Eu cheguei no boss! Nossa, ele chegou no boss! Não acredito! Eu vou entrar no boss! Eu vou entrar! Vai, Rafa! Eu tenho! Boa sorte, Rafa! Eu vou! Já lutar contra o boss! Boa sorte, Rafa! Boa sorte! Eu espero que você consiga derrotar ele! Isso! Eu consigo! Seja forte, meu filho! Quer ver a galera? Que eu vou conseguir! A galera quer ver, Rafa! Força! Eu vou conseguir! Tô tirando muito dano dele! Sério? Que bom! Força, Rafa! Nós sabemos que você vai conseguir, Rafa! Conseguiu, Rafa? Ainda não! Vem aqui! Vem, vem, vem! Cuidado pra não tomar dano dele! Vem, vem, vem! Peraí! Vai soltar o laser dele! Já tá com 3 e 2 e 0 de vida! 320 de vida! Vai! Você consegue, Rafa! Vai! Falta pouco! Consegui! 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 Garoto! O que é isso? Eu sabia que você ia conseguir, Rafa! Eu consegui! Boa, filho! Uhul! Uhul! O Rafa derrotou o boss! O boss! Eita! Esse boss aqui não! O que? O boss aqui é do rei! O boss do rei? Sim, aquele lá! Qual a área mais que você consegue desbloquear? Mostra pros fofinhos o que você conseguiu farmar enquanto não tava gravando! O Rafa tava farmando aqui em casa, né? Eu já tenho a área do vulcão aqui, os dois! A área branca! Uhul! A área verde! Daí depois do vulcão ele vai pro The Peak! Quanto que precisa pra ir pro The Peak, Dudu? Veja lá! Ah, o The Peak é o vulcão! É o vulcão? É! Então qual que é a próxima que o Rafa precisa? Quanto que precisa de força? Tá! Se o Rafa... Será que o Rafa já pode ir? O Rafa tem a branca, né? O Noob Factory! É sete mil e quinhentos de força, ele precisa! E quanto que você tá de força, Rafa? Quatro mil! Quatro mil? Hum! Então logo logo você vai conseguir! Isso! O que que você ia comprar no vídeo pra mostrar pros fofinhos, amor? Hum... O Hulk esmaga! Você tem quantas cabeças de Noob? Já tenho um e sete e um! É, cento e setenta e poucas! Não dá, não dá! Ainda não dá pra você virar o Hulk, amor! Mas eu quero comprar umas coisinhas aqui! Tá bom! Qual coisinha que você vai comprar? Oi, Rafa! Olha o papai aqui! Olha! Um gnômio! Olha! Um gnômio! Eu quero comprar isso aqui, papai! Mais cabeça de bacon! Mais cabeça de bacon? No maizinho! Ali! No maizinho! Ele quer gastar Robux, Dudu! Ele quer... Não, né, Rafinha? Melhor não! Você já gastou muito Robux aqui! Olha, Dudu! Com cento e vinte e cinco Robux, ele consegue comprar... O gnômio! ... setecentos e cinquenta cabeças de Noob! Aí ele consegue virar o Hulk! Vai! Pode comprar, Rafinha! Compra o que tem três cabeças de Noob, que custa um, dois, cinco! Pode comprar aí! Três, dois, um... E... Vai! É! O Rafa comprou! Agora eu vou virar o Hulk esmaga! O Rafa vai ser o Hulk esmaga! Isso aí! Um! Quero ver! Dois! Três! Três! Tiquim! Tiquim! Agora tem que equipar! Aperta aqui, Rafa! Ou clica lá na caixa! Lá do lado, na caixa! É, clica na caixinha lá do lado esquerdo! Daí você clica no último! Daí vai ter o Hulk! Você clica em cima! Tati! 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 Olha pro Rafinha e a Hulk! Agora nós somos a família Hulk! É! Nós somos o Hulkinho, Hulk e Hulkão! Mesmo! Olha isso! Nós somos o Hulkinho, Hulk e Hulkão! Hulk esmaga! Eu já vou comprar uma coisinha aqui! Que coisinha que você vai comprar? Você entrou no salão, Rafa? É o Bird, meu Rafinha! Ele sumiu! Olha, um binômio! Não, 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 Rafa! O quê? Ele não sabe equipar, por exemplo, isso! Vai! Agora pra equipar, Rafa, você tem que ir ali de novo e aí vai ter o verdinho pra equipar o que você compra! Isso! Daí você clica no primeiro que tiver! Aqui mesmo? Na mesma loja que você comprou? Você comprou aqui? Eu não tenho dinheiro! Você não comprou nada? Não, eu não tenho dinheiro! Duro! Tem que farmar! Vamos farmar? Peraí! Rafa! O quê? O que que você fez pra ter um bumbum tão gigante? Eu tava farmando! Você tava malhando o bumbum? Olha o top... Dudu, sério isso? Sério isso, Dudu Veteiro? Sério isso, Dudu Veteiro? Ele veio fazer um pum na tua cara, Rafa! Não deixa, Rafinha! Foge dele! Tem um negócio aqui na minha tela! Que negócio aqui na tua tela? Gente, eu vou ter que sair do jogo e entrar aqui! Aê, voltei, gente! Bora farmar agora, filho? Ou você tem mais alguma coisa pra comprar? Eu tenho mais uma coisa aqui pra comprar! O quê? O que que você vai comprar? Não, Rafinha, eu troca! Ou troca? Ele quer trocar as cabeças no lube e pôr dinheiro! Deixa ele trocar, ele vai comprar mais upgrade! Às vezes é bom pra comprar upgrade! Também dá pra ele comprar pet, mas depois ele vai farmar, aí ele compra os pets com as cabeças Eu vou gastar tudo aqui! Tá bom, pode ganhar! Eu quero ver quanto de dinheiro que dá se eu vendei minhas 40 mil cabeças de beijo! 40 mil? 2 milhões de dinheiro! Meu amigo, dá um pouquinho de dinheiro pra mim, eu tô precisando pra upar! Ô Dudu, dá um pouquinho aí! Já tô muito forte agora! Aê, Rafinha! Aê! Agora você ficou blindão, Rafinha? Sim, já tô comprando umas coisas aqui! Tá comprando mais upgrade? É, louca! Você nunca mais para de comprar upgrades? Já parei aqui! Agora é hit kill aqui! Agora é hit kill? Quero ver! Agora é hit kill! Olha a palabiada do Pia, meu Deus do céu! Meu Deus do céu com esse Rafinha aqui! Gente, olha isso! Rafa, olha isso! Olha as minhas pernas! Pum, 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 pum! Tô pisando em cima do piano! Pum, 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 pum! Você tá parado pra mim! Pra você ele tá parado, Rafinha? Pum, 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 sim! Pra mim só teus pets tão dançando só! Sério? Tá bugado, você ficou de novo! Tá bugadão! Aí, agora você tá dançando! Ó, ó! Pum, 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 pum! Tinha dado, só que parou! Ih, tá tudo bugado! Ah, sei lá! Deixa! Tá tudo bugado! Ai, tem um home aqui! Oi, home! Eu sou um gnômio! Olha! Um gnômio! Não parece ele um gnômio! Gente, tem mais dois vídeos do Rafinha aparecendo na tela! Clica num dos dois, acho que vocês vão gostar! Beleza? Né, Rafinha? Sim! Tchau, gente! Porquinhos! Tchau, gente! Fica com Deus! O Rafinha vai formar E assim que ele tiver mais forte, ele traz mais vídeo Né amor? Sim